Festival Mary Rosa Kids Um evento feito para incentivar e valorizar nossas crianças Que desde cedo já amam a arte de dançar Sobem ao palco mais de 200 crianças nesta primeira edição A partir de 3 anos de idade Vamos dançar, incentivar, criar, nos divertir E fazer desta arte algo inesquecível E que seja apenas um degrau Um passo para muitos se tornarem futuros bailarinos Oportunidades como esta que o Festival Mary Rosa Kids quer proporcionar Com qualidade e responsabilidade Sonho Emoção Disciplina Amor Isto é arte Isto é Mary Rosa Kids Feito para você